Cara, e a sensação que eu tô tendo aqui agora, vocês não tem? Opa, 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 opa Cara, eu vou pedir Eu vou pedir mais uma vez, você pode aparecer pra mim? O que é que esteja aqui? Você pode aparecer pra mim? Ai, minha nossa, cê é louco, pessoal Cara, o sentimento que eu tô tendo aqui dentro, vocês não tem noção Do que eu tô sentindo aqui Cara, o meu estômago tá doendo muito agora Ai, minha nossa, cara, cê é louco Cara, do céu, cê é louco Pouco, velho Cara, olha isso Cara, do céu, cê é louco Da, 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 dai, davem, a minha nossa Sexual тут Não, 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 não... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Cara do céu, você é louco, velho! Pessoal, sério, eu não sei se a câmera pegou, mas eu vi alguma coisa ali, cara do céu, olha isso aqui, olha isso, opa, 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 cê é louco, mano, opa, 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 cê é louco, velho, olha isso, pessoal, olha isso, olha isso, como é que aqui, certo? Não é fácil, cara, que lugar é esse, velho? Tô retorando aqui a pedido de vocês mesmo, certo? Ai, minha nossa, cê é louco! Ai, cara, cê é louco! Cara, faz tanto tempo que eu lembro que aqui tinha um negócio aqui, um curral, sei lá o que que era, opa, 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 pessoal, o sentimento aqui não tá legal, certo? Pode ser que eu esteja errado, mas ó, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa aqui agora dá uma volta aqui antes, certo? Antes de tá entrando aqui na casa, porque cê é louco, cara, já logo de cara uma recepção assim, minha nossa, cê é louco, qual a situação disso? Olha a situação disso aqui, pessoal. Opa, 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 cara, não tá dando nem pra dar os zooms aqui, pra cês terem uma ideia como tá ruim, cara. Pessoal, a história aqui do local, tá? Pra quem não assistiu os outros vídeos aí, aqui é o seguinte, pessoal, cara, as árvores tão todas secas, cara. Aqui é o seguinte, pessoal, opa, 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 o casal que morava aqui com a criança, cê é louco, olha isso. Lá naquela estrada, onde o carro ficou, que a gente tá mais ou menos um quilômetro lá pra cima, ela foi morta lá na estrada. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 As minhas lembranças desse local aqui não são bacanas, certo pessoal? Nós vamos estar entrando agora, só que eu vou entrar por aqui, ó Cara, eu juro que eu vi alguma coisa aqui a hora que eu cheguei Cê é louco Minha nossa, cara, cê é louco, agora eu gelei, véi Cara do céu Cê é louco, mano Eu achei que eu tinha batido de frente agora com o negócio É isso aí, pessoal Nós vamos estar entrando aqui, certo? Olha isso, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Cara, eu vou pedir licença aqui, correto? Tá até ruim pra subir aqui, ó Mano, eu peço licença aqui do local, certo? Primeiro lugar, eu não estou aqui pra confrontar, tá? Só vim pra filmar Ai, minha nossa, tá bem baixo aqui, caiu tudo, ó Cara, que cheiro horrível que tá aqui Existe algo aqui? Existe algo aqui nesse local? Minha nossa, mano Cara do céu, olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, olha isso aqui, pessoal Cara, cê é louco, véi Olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Cara do céu Olha isso como é que enruga o couro, véi Opa, 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 opa Cara, o sentimento que eu tô tendo aqui, ó Que existe algo aqui Vocês podem ter certeza que existe algo aqui, ó Minha nossa, mano Cara do céu, olha isso, véi Cara do céu, cê é louco, mano Olha isso aqui, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano Cara do céu, cês louco Pessoal, cê é louco, mano Cara do céu, olha que eu abri isso aqui, ó Cês viram isso, cara? Minha nossa, mano Pessoal, cês não tem noção Opa, 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 opa Cara, olha isso Olha isso Olha isso, mano Cara, olha isso aqui, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Olha essa porta, véi Cara do céu, cê é louco, mano Minha nossa, vel, cê é louco, mano Minha nossa, vel, cê é louco, mano Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara do céu Cara, cês viram o que aconteceu aqui, mano? Pessoal, eu tô me arrepiando inteiro, cara Tá diferente a sensação aqui, cês não tem noção Eu peço que quer que seja aqui Eu peço, você pode aparecer pra mim? Você pode aparecer pra mim? Minha nossa, mano Cê é louco, mano Cara do céu Cara do céu, cê é louco, mano Ai, minha nossa Cara, olha isso, mano Não tem nada, velho Cara do céu Ai, minha nossa, velho Cara do céu, cê é louco, mano Cara, vocês não sabem a sensação que eu tô tendo aqui, velho Pessoal, é o seguinte O corpo fica mole A vista escurece Cara, eu vou entrar de novo aqui Ai, minha nossa Cara do céu, cê é louco, velho Ai, minha nossa Cara do céu, cê é louco, velho Cara do céu, cê é louco, mano Ai, minha nossa, cara Cê é louco, velho Ai, minha nossa, mano Olha isso, pessoal Cara do céu, cê é louco, mano Cara do... Ai, minha nossa, cara Cê é louco, pessoal Cara do céu, não é fácil aqui, pessoal Você pode aparecer de novo? Eu tô pedindo Você pode aparecer de novo? Cara do céu, você é louco, velho Opa, 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 opa Ai, minha nossa Cara, foi bem aqui que eu vi, cara Você é louco Cara, não é fácil não, pessoal Cara do céu, você é louco, mano Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa Cara do céu, eu escutei Pessoal O grito que eu escutei aqui agora Vocês não tem noção, mano Ai, minha nossa Cara do céu, você é louco, velho O grito que eu escutei aqui dentro Eu quero explicar a sensação que eu tive pra vocês Apesar que o clima, o cheiro O que eu tô respirando aqui, vocês não tem noção Olha isso, olha isso aqui Olha isso que eu tô respirando aqui dentro Pra vocês terem uma ideia do que eu tô respirando aqui dentro E o que eu tô sentindo aqui Vocês não tem ideia do que eu tô sentindo aqui Pessoal, o grito que eu escutei aqui é que Olha, uma vez Num lugar que eu não posso falar Onde Eu escutei através do menino Tá Um demônio falando através Opa, 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 opa O demônio falando através dele, certo Que a alma dele Que a vida dele A cruz dele tava de ponta cabeça Era a voz que saiu daquele menino Era tão grave Que até hoje eu não conseguia encontrar em lugar nenhum E não sai da minha cabeça A sensação Que eu fiquei sentindo durante uma semana De ter escutado aquilo Foi impressionante E o que eu escutei aqui agora Opa, 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 opa E o que eu escutei aqui agora Vocês não tem noção Cê é louco Ai minha nossa Cara do céu, cê é louco, velho E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode aparecer pra mim? Ai, minha nossa, você é louco, pessoal. Cara, o sentimento que eu tô tendo aqui dentro, vocês não têm noção do que eu tô sentindo aqui. Cara, o meu estômago tá doendo muito agora. Cara, e a sensação que eu tô tendo aqui agora, vocês não têm? Opa, 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 opa. Cara, eu vou pedir, eu vou pedir mais uma vez, você pode aparecer pra mim? O que é que esteja aqui? Você pode aparecer pra mim? Ai, minha nossa, você é louco. Pessoal, cara, o sentimento que eu tô tendo aqui dentro, vocês não têm noção do que eu tô sentindo aqui. Cara, o meu estômago tá doendo muito agora. Ai, minha nossa, cara, você é louco. Cara, do céu, você é louco. Cara, olha isso, cara, do céu, você é louco. Ai, minha nossa, eu não sei. Cara, do céu, você é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara, do céu, você é louco. É isso aí, pessoal. Pra mim, eu quero. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco. Caraca do céu, você é louco, mano. Cara, do céu, você é louco, mano. Música Dentro das paredes, é um castigo de um sentimento Somentando uma presença, sussurrando um almoçado no vento Portas se fecham, ao subir de um copo rio Em duas costas, eleva uma presença fiar Sangando humanos, reterna morte de lamentação Sangando humanos, reterna morte de lamentação Sangando humanos, reterna morte de lamentação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Música Música